GG Matheus Tem o cara no gol, caralho Ninguém acreditava e nem botava fé Nos moleque da quebrada que só andava a pé Passava o dia inteiro fumando na esquina Mas hoje é o sonho de consumo das meninas Agora é só rolê de panameira Dinheiro na conta pra vida inteira No Itá, no Santa, o trampo é papo, papo Com nós não tem pra grande, é tudo monitorado Olha como o nosso bonde tá Cada um pode se adiantar Depois de muito tempo, ripando no sereno Os moleque do golpe tão comendo várias memo Olha como o nosso bonde tá Cada um pode se adiantar Depois de muito tempo, ripando no sereno Os moleque do golpe tão comendo várias memo GG Matheus É o cara do golpe, caralho Se elas, se elas, se, 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 se elas quer flash Escola que nós tá com cash Ela sabe e reconhece o sebrante dos chefes Camarote arregado no pescoço, um cordão O whisky é 18 e o champanhe é um perião O bolso cheio de jeans, cheio de más intenções O telefone cheio de contato, conexões Manda boa do Paraguai Que nós tem a manobra De jogar num container e mandar lá pra Europa E o retorno é só em dólar Olha como o nosso bonde tá Cada um pode se adiantar Depois de muito tempo, ripando no sereno Os moleque do golpe tão comendo várias memo Olha como o nosso bonde tá Cada um pode se adiantar Depois de muito tempo, ripando no sereno Os moleque do golpe tão comendo várias memo